e tudo bem pessoal então tema de hoje é um tema bem rico tá sendo bem sencera para vocês é esse material por exemplo eu disponibilizo para o pessoal de consultoria para os meus clientes de consultoria para abertura de farmácia então olha a preciosidade desse conteúdo tá dois pontos que é importante alinhar não sei gente é muito equipamento normalmente e eu sou péssima tem uma péssima memória para números em determinadas casas então tem preço é algo que eu não vou saber certamente você me pensar eu não vou saber responder embora faça sempre cotação para os nossos clientes e tudo mais mas eu sou bem ruim de decorar valores tá então para evitar que eu te passe valores errados tá eu posso tentar fornecedor você cortar diretamente com fornecedor certo segundo ponto fiquei inviável eu mostrar como funciona cada equipamento tá para isso tem existem tutoriais no próprio YouTube os fornecedores e disponibilizam é tutoriais super interessantes então é e super acessíveis né fácil de entender então não tem como eu mostrar é como funciona cada equipamento certo mas eu vou mostrar para vocês o máximo que eu puder tarde em relação aos utensílios e equipamentos e você pode utilizar um laboratório com manipulação ou até indústria de pequena escala de produção certo pessoal eu vou iniciar tá eu vou iniciar falando da importância de você conhecer vidraria utensílios né é inclusive equipamentos tá é eu já vi muita gente comprar equipamento errado e muitas vezes não é por uma falha do fornecedor do vendedor ele simplesmente o vendedor simplesmente não entende a sua necessidade ele não tem obrigação de entender a sua necessidade então se você não souber passar para o vendedor é porque você precisa de determinado equipamento e para que o a chance de você adquirir o equipamento equipamento errado é altíssimo ou equipamento que você não vai utilizar na sua farmácia certo vou tomar só mais um cafezinho para ficar com aquela energia então pessoal é muito cuidado com vocês vão escolher equipamentos principalmente para compra tá é dinheiro tá e uma vez que você compra por mais que tudo que seja novinho né para você vender revender uma vez que você não precisa mais utilizar é cai desvaloriza é como carro né qualquer bem material na realidade é você compra um carro zero e na hora de passar né enfim perde o seu valor então são equipamentos que tem que pagar mais baratos né de uma vidraria dessa 5 reais né mas tem equipamentos de mil dois mil reais 5 mil reais 10 mil reais então muito cuidado estude bem antes de adquirir qualquer equipamento certo eu vou é eu vou iniciar falando é sobre a os utensílios tá Alana eu preciso sair adquirindo tudo quanto é equipamento de alta tecnologia para o meu laboratório resposta não principalmente pessoal se você não tiver uma escala produtiva muito alto não tem necessidade você comprar um super misturador é uma encapsuladora que é produz 10 mil cápsulas por hora ou mil cápsulas por hora se você não tiver demanda vai ficar aquele equipamento parado então é não não fique não se empolgue muito principalmente se você tiver iniciando né com processo de abertura é eu posso falar com farmacêutica a gente adora equipamento né tem equipamento aqui meu Deus é um parque de diversão mas muito cuidado tá analise primeiramente a sua demanda é necessário é a minha demanda para a minha demanda eu vou precisar de fato desse equipamento certo então dependendo da sua escala produtiva você pode trabalhar apenas na produção de de cosméticos de medicamentos suplementos apenas com utensílios e equipamentos manuais mesmo mais simples ou você vai precisar de uma aplicar uma tecnologia na sua produção e e aí são equipamentos um pouco mais robustos né em manipulação normalmente a gente para no semiautomático né é a gente é eu eu particularmente nunca vi uma farmácia com manipulação uma farmácia com manipulação que trabalhasse de forma automatizada e o que é que significa isso que não vai ter um operador ali o o trabalho você só vai ser feito pela máquina tá é o semiautomático e eu vou precisar de um operador mas eu vou pular determinadas etapas tá então por exemplo existe em capsuladora que é o enchimento né o enchimento vai ser automático vai precisar o operador ficar enchendo manualmente a cápsula entende então vai ser um processo mais otimizado é e em termos de etapas né compila as etapas e aí é mas é necessário um operador para trabalhar essa operação e durante o percurso aqui eu vou estar apontando tudo que é manual já é semiautomático mas a maioria aqui tem equipamentos mais simples que eu vou apresentar para vocês tá então é começando pelos utensílios Alana quero trabalhar com quando eu for produzir soluções o que é que eu vou eu quero que eu vou precisar é pessoal normalmente as pessoas eu já vi eu vejo muito e utilizar o becker né becker de vidro para produzir para produzir solução mas tem até um quadro aqui no nosso canal farmacotécnica que eu diferencio o becker do cálice né então o cálice é em termos de precisão é mais interessante importante quando você vai completar volume trabalhar por exemplo um shampoo né uma solução capilar você precisa completar o volume tá é uma solução oral que você precisa completar o volume você pode fazer o processo de dissolução o becker primeiro e depois transfere para o caso e se completa o volume do o volume do veículo com cálice certo então é becker e cálice são vidrarias que você não pode deixar de ter aproveita Alana existe esses esses utensílios é de plástico existe eu particularmente não gosto plástico por exemplo ele me limita não posso submeter aquecimento a visualização também me limita eu prefiro né a vidrarias então é muito interessante que você trabalhe com material de vidro mesmo certo o o de plástico né são mais econômicos né então se você quer trabalhar economia e um outro ponto é que essas vidrarias tem que ser calibrado tá você tem que ter no seu laboratório não precisa ser todas as vidrarias mas essas vidrarias elas devem ser calibradas então é muito interessante que você trabalhe com material de vidro mesmo então essas coisas são algumas vidrarias né como eu falei não tem como eu passar todas tá você vai mexer com baixo um bastãozinho cuidado com bastão de plástico tá porque se você submeter a aquecimento ele tende a a derreter então muito cuidado tá aquecimento pessoal plástico nem pensar bastãozinho para misturar processo de dissolução ontem eu falei sobre alguns processos na técnica então você sabe que eu tô falando né técnica de mistura de dissolução tá e o nosso vizinho nosso fofinho tem amigo íntimo do cálice e pestilho gente eu amo foi minha vida né isso daqui é até hoje na verdade é eu adoro é eu estaria até mentindo se eu falasse que eu trocaria por um moinho de rolos mas não sei eu adoro um caso e um pestilho para mim é maravilhoso né eu estou verdadeiramente manipulando quando eu tô trabalhando com o caso e pestilho mas existe até que isso dá espatulação também né eu particularmente gosto de trabalhar com o caso e pestilho tá para incorporar ativos em base para mim esse daqui se eu não tô se eu não estou enganada ele é de ser 100 ml aproximadamente certo tem ml tá aí existe aí até essa questão você é importante você é avaliar tá quantos casos de 100 ml né eu vou adquirir 120 né tem uns menores ainda de 60 é normalmente eu recomendo que você trabalhe é com adquirir os médios né de 180 e é de 500 também interessante para não limitar a produção tá ok esse daqui para as nossas aulas super atende que a gente faz é produção é manipulação de produto de 50 gramas tá então já super atende certo o pessoal é eu chamo eu gosto de chamar de espátula mas também é chamada de pão duro né inclusive é um utensílio que você que é utilizado na cozinha é vocês na realidade né por exemplo uma batedeira mixer né que eu não não coloquei aqui mas muitos equipamentos né da cozinha uma vez que a usada e de processo de repente pode ser uma solução para determinar para determinados processos de formulação o mixer né aquele mixer eu tenho até um aqui mas eu acabei não trazendo mas o mixer é que você utiliza na cozinha eu particularmente trabalho muito eu utilizo muito para para misturar suspensões né suspensões orais é só a parte do mixer né a outra parte o mixer né que a parte do mixer para você você eu gosto de quando eu quero trabalhar com alta agitação deixar o sistema aerado do creme eu trabalho com o mixer tá também então bem simples não é coisa de outro mundo certo é o cálice ou voltando para espátula né então é eu aprendi que também é chamado de pão duro né é cuidado para não comprar muito muito molinha essa daqui me atende mas tem umas mais durinhas né e tem algumas mais moles do que essa aí fica ruim para você é até raspar né o do utensílio da vidraria certo tirar o excesso mas essa daqui já é a super me atende essa realmente era uma menorzinha tava até coloca aqui meu dedo e tem umas maiores minhas sabe que ele até em lojas né que vendem produtos para cozinha enfim pessoal quanto menor o diâmetro mais é mais preciso certo e aí é aproveita vai ser utilizada mais também de o volume por exemplo eu quero medir a gente 10 ml de 10 ml de um extrato e vou incorporar aqui na minha base creme para medir para é preparar uma solução líquida tá tô preparando um shampoo aqui vou adicionando os ativos os ingredientes cálice tá então aproveita como sistema de medição mais precisa certo ok e vamos lá então mostrei aqui né umas vidrarias e uns utensílios básicos agora vou falar das encapsuladoras tá existe em um existe um universo de fornecedores e encapsuladoras é eu tenho aqui as mais simples porque o nosso objetivo é aula né não é produção então aqui eu tenho uma encapsuladora de com capacidade 120 cápsulas bem pequena mesmo eu recomendo que você compre pelo menos 150 se você for farmácia com manipulação e dependendo da sua produção você trabalha com uma maior né uma de 180 ou até 300 né cápsulas tá é mas sempre avaliar antes é fazer a seguinte pergunta eu vou utilizar na minha prática eu vou utilizar esse equipamento vai ser interessante para mim porque por exemplo se você você trabalha com uma de 300 né capacidade de 300 e a sua maior a maior parte da sua demanda você produz 120 cápsulas que é que significa uma produção de 120 cápsulas é que eu posso produzir é um tratamento com é para 30 dias normalmente a gente faz manipula para 30 dias né nem recomendo que você manipule para seis cinco meses tenta fazer uma produção para 30 dias aí o paciente ele quiser repetir né se ele for um tratamento contínuo é mensalmente ele encomenda né é ou a cada dois meses no máximo mas se eu tenho uma produção de 120 cápsulas eu posso dispensar um tratamento é de para 30 dias onde uma dose vai comportar para 4 cápsulas vocês compreendem então por exemplo se eu for veio chegou a prescrição de um determinado suplemento vitamínico e não vai comportar aquela concentração em uma cápsula aquela concentração digamos que tem um grama de pó é você terão necessário quatro cápsulas então 120 uma encapsuladora de 120 120 cápsulas tá é que significa 120 orifícios ou cavidades ela vai comportar certo então a água não vou precisar produzir 140 se você não tiver uma encapsuladora se você só tiver 120 você vai ter que fazer encapsular duas vezes então será que vale a pena né Será que é um conseguir e otimizar esse processo tá para o início né primeiros meses de farmácia pode atender mas depois é importante você aumentar o seu sua capacidade certo agora falando de marca de tipo de encapsuladora temos várias essa daqui ela é da ideal equipamentos quando você comprar encapsuladora você pode comprar o kit a é então encapsuladora manual existe inclusive a semiautomáticas é eu não vou detalhar muito aqui aliás eu não vou detalhar sobre o tipo de encapsuladora até porque tem um vídeo lá no canal falando sobre é como funciona a encapsuladora semiautomática manual enfim certo mas a manual ela vem com a base você compra o kit ela vem com a base aqui tá tá um tabuleirozinho aqui ó ó e é com essas réguas e tá é bem com socador eu acabei esquecendo do socador e é e a espátula tá a espátula e claro tabuleiro que essa parte superior aqui para cada número de cápsula pessoal é logicamente cada número de cápsula tem uma diferença de tamanho compreendem então cada número de cápsula tem um tabuleiro correspondente certo é e aí o que acontece se você compra você pode comprar o kit e aí e esse aqui vem a base e todos os tamanhos de cápsula certo e aí é e aí e você pode comprar também separado tá você pode também comprar separado tá o o socador tá lá e aí e aí e é um rosinha lilás coloridinho certo você pode comprar o kit ou separadamente certo o que é que eu recomendo tem uma baixa produção a ela não vai iniciar a farmácia baixa comprar duas ou três bases agora que você vai mudar sempre essa parte de cima manipulou né faz a lavagem tá ou lavagem se você você lavar você você tem que deixar secando inclusive existe a secadora e aí faz a lavagem deixa lá secando certo e aí eu não posso utilizar de forma alguma essa esse tabuleiro úmido pessoal não posso então e por isso que existe até secadora que eu vou mostrar para vocês e aí eu vou precisar utilizar o outro tabuleiro tá é outro outra 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 outro tabuleiro tá para encapsulador certo esse é o socador tá para cada número de cápsula tem um socador também certo a aluno já que eu vejo o número da cápsula aqui tem normalmente na parte superior do tabuleiro tá ele vem falando a 4 a 0 a 1 tá tá essa é de uma marca eu acho bem interessante a da ideal que ela é coloridinha então dá para você separar por finalidade terapêutica mas existe uma bem consolidada no mercado ela é bem pesada e bem estável que é da cápsula tec tá então esse é um exemplo ou um outro exemplo certo a minha a cápsula tec inclusive ela também tem vários formatos de tabuleiros esse por exemplo ele é abalado certo a essa parte superior aqui é abalada que eu acho interessante porque não fica pó retido aqui tá na é nos encontros da baixa certo certo e é e não tem sido bem legal bem interessante só que não é nada barato tá é o contador de cápsulas né é ele agiliza bastante o processo e também é reduz a margem contagem de erro em relação à contagem você pode até achar que é não é assim ele é dispensável é eu fazia né a contagem mas eu fazia contagem duas vezes contagem manual na conferência é tempo né é tempo é tempo investido ali então cabe ao gestor né a pessoa responsável pela compra é colocar na balança se vale a pena a pena ou não né o custo benefício tá então tem contadores essa é uma pá contador existem de outras marcas tá também é então para contadoras tem capacidade de 30 em 60 então a partir do momento que você finaliza e você fecha as cápsulas né você vai pelo sol para né que é um paninho que você vai retirar a o excesso de pó das cápsulas e aí você já coloca no computador para envasar no pote certo então fica bem prático e a não coloquei aqui a bristadeira tá bristadeira quando você trabalha com blister certo então ela vai simplesmente sei lá que ele alumínio do blister certo em outra oportunidade a eu eu tenho eu mostrei a bristadeira em um vídeo do YouTube também se alguém quiser eu posso colocar deixar aqui o link certo pessoal é muito equipamento assim fiquem a eu tô tentando vou tentar colocar o máximo para vocês mas sempre tem um outro que a gente acaba deixando passar a técnica da volumetria também faz toda a diferença né dá para escolha da é para o processo de produção de cápsulas é não tem como detalhar aqui mas aproveita também é um excelente instrumento para produção de cápsulas tá é então nesse caso você mede em de forma bem sintética tá é a gente adiciona a quantidade de pós e completa o volume correspondente ao volume total de cápsula com o excipiente ok balança que sua balança essencial né existe a balança analítica e seminalítica tá a balança é seminalítica pode ser de uma duas três casos decimais e a balança analítica ela tem quatro casos decimais é uma balança bem mais sensível o ar condicionado é faz mais diferença na pesagem dela né na realidade se ela tiver instabilidade ela nem pesa tá por isso que ela tem essa estruturazinha porque o ar vai influenciar ela é muito sensível a analítica eu utilizo mais para o controle de qualidade laboratório de sólidos vai ter produtos matérias-primas né que você vai precisar pesar e se você for trabalhar com só com três casos decimais lembrando pessoal que é quando você pesa na balança e aí para turminha que participou da aula de cálculos né é quando você pesa pesa na faz a pesagem é se por exemplo o ativo você precisar pesar 5 miligramas de determinado ativo olha isso gente pessoal 5 miligramas 0,000 é 0,005 gramas tá então eu pensar conta se eu pra eu pesar pra eu ler né a a essa balança é seminalítica de três casos mais não seria interessante porque porque 0,005 gramas eu teria aqui né uma imprecisão a última casa não tem precisão ela fica variando certo então eu teria que ir para a balança analítica tá com quatro casos decimais não tem uma grande variedade normalmente é a analítica ela tem um custo mais elevado tá e a de forma geral a maioria é a balança terminalítica de três casos decimais ela atende na maioria dos laboratórios almoxarifado onde eu quero fracionar seu trabalho com volume quero fazer um pesado fracionar sei lá eu compro um determinada matéria-prima 10 quilos né E aí eu quero fracionar em três sacos de um quilo e aí faz toda a diferença né eu tenho uma balança com maior capacidade que nem está aqui tá é uma é uma capacidade de na realidade essa essas aqui tem capacidade de até três quilos normalmente mas se eu quiser para assinar cinco quilos aí eu já preciso avaliar uma balança com maior maior capacidade certo então avaliem avaliem sempre a demanda de vocês inclusive antes de adquirir as balanças balanças a dicas de passagem balança é um dos equipamentos essenciais que tem exige um maior valor né porque um laboratório tem normalmente tem pelo menos duas balanças exceto controle de qualidade qualidade uma já atende é mais um laboratório tem pelo menos dois tipos de balanças né e é certo também a cabina cabine uma já atende Ok então e são equipamentos que o valor varia de três a seis a três a seis mil reais tá não coloquei aqui o peso padrão para você fazer a verificação diária de peso você precisa de um peso e um padrão tá para avaliar até a sua balança tá precisa se a gama existe em vários vários marcas né vários tipos é a gama de bancada tá gente a fitinha de ph não vai servir para todo no laboratório tá muito cuidado então esse pegamento a tem pegamento de bolso que muitas vezes a gente a vigilância não aceita esse é um equipamento que não é relativamente é caro tá com dois médios de dois mil reais dá para adquirir um bom peagâmetro certo e ele tem um eletrodozinho que vai medir soluções ou substâncias ou é semissólogos tá é muito cuidado quando você pode adquirir avali né se o eletrodo ele ele consegue medir né todo tipo é normalmente a gente trabalha com um eletrodo que mede tanto soluções né substâncias com baixa viscosidade substâncias com maior viscosidade Ok não pegamos para a gente utiliza no controle de qualidade certo é no controle de processo nós trabalhamos com fitinha de ph tá pessoal eu tenho aqui eu adoro esse esse equipamento também tem um vídeo no canal explicando como medir a densidade dele é é um densímetro da pau de mim tá ele mede a densidade de pós quem já atua eu estou no mercado sabe o quanto é importante a precisão do o cálculo da densidade né é porque porque vai influenciar é quando eu calculo a densidade eu faço o cálculo da densidade de forma correta e precisa vai influenciar na escolha do tamanho da cápsula né e também na quantidade do excipiente tá então é para quem assistiu aquele rio né é que aí que eu coloco coloquei uma situação que sobrou pó e você vai ter que refazer o processo isso é um problema tá que não aqui não é tão incomum tá que é muito muitas vezes associado ao fato de uma densidade que não foi calculada muitas vezes foi confiado ali no 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 laudo do fornecedor muito cuidado muito cuidado tô de olho em vocês tá com cálculo da densidade o densímetro gente esse densímetro é super prático tá o uso então ele já e ele é maravilhoso quero calcular densidade de líquidos também muito importante utilizo um piquinômetro tá existe o piquinômetro metálico também vou tirar esse café daqui existe o piquinômetro metálico que é um piquinômetro mais para é para cálculo de semisódulos tá densidade de semisódulos então aqui é um piquinômetro a vou dar uma dica para vocês existe o piquinômetro de 25 ml para formar com manipulação é muito complicado porque porque eu vou tá se eu tiver um líquido de sei lá de 100 ml vou pegar um quarto do líquido para fazer a densidade então é quando a gente trabalha com a amostra a gente tá nós extraímos a quantidade mínima suficiente para fazer análise dar o controle de qualidade seja da matéria-prima seja é do produto final ou do produto intermediário certo então falei é para você de densímetros viscosímetro viscosímetro se você não manipula base você não vai utilizar tá é com frequência ponto de fusão equipamento super existem outros mais sofisticados mas ele super atende na ponto de fusão para o controle de qualidade pessoal eu falei da encapsuladora e acabei deixando passar sobre essa dosadora de pele tá impossível você manipular peles que estão ativos é no formato ativos revestidos tá é por exemplo e trocando e trocando as o pele tanto para as o pele é impossível você é aliás tem uma tecnicazinha até que dá para você trabalhar no encapsulador convencional mas assim muito manual mesmo então é como forma de otimizar o processo existe essa dosadora tá e quando você adiciona os óculos peles e ela já é ela cai a quantidade suficiente de pele tá dos peles é aqui é um eu particularmente eu utilizo e a própria embalagemzinha né supositório a gente tem farmácias que utiliza a tapiocaps né que é uma cápsula que dá para trabalhar com se for aplicação vaginal né no caso de óvulos é você utiliza a tapiocaps mas se você quer trabalhar com supositório existe uns equipamentos aqui tá onde você adiciona a sua o a base a base com ativo né mistura é líquida e aí deixa resfriar e sai o supositório aqui eu particularmente eu gosto de trabalhar já direto com embalagem é adicionar embalagem né dispensa com a embalagem para o paciente o molde é a própria embalagem tá certo vamos passando aqui a aqui eu coloquei uma secadora tá existem vários vários fornecedores essa é da multilabor é mais senhor da maclabor tem também é interessante gente quando eu tenho um ritmo muito muito frenético na minha produção e eu não quero deixar meu laboratório com uma bateria de encapsulador então obviamente tem que ter uma um pessoal né específico para fazer gerais que vá repondo as vidrarias né utensílios vai lavando e a otimiza né deixa a secagem mais rápida lembrando que a gente precisa né trabalhar com a limpar os tabuleiros sequinhos tá pessoal chapa aquecedora existe essa chapa aquecedora é convencional né e tem na maioria dos laboratórios mas no meu laboratório não tô colocando aqui que eu utilizo eu utilizei fogãozinho elétrico tá que super me atende eu tenho cliente também que trabalha com ele e super atende a necessidade tá diferença preço né é o valor né desse convencional direcionado para laboratório é bem mais elevado tá aqui gente é um só para do térmico quando você quer trabalhar com embalagem você quer trabalhar com embalagem com lacre né um pote fundo falso enfim qualquer embalagem que você deseja trabalhar com aquele selinho retrátil com aplicação do calor do soprador ele vai aderir na embalagem então tem esse aqui esse utensíliozinho aqui pessoal não abriria mão de um processador estatístico tá é para a calcular o peso médio da cápsula o peso médio da cápsula e qual é o eficiente de variação e desvio padrão é é fundamental né esse equipamento Alana não posso investir nesse equipamento agora então você tem que trabalhar com a planilha mas você não pode fugir dessa etapa certo então aqui é um processador estatístico e estatístico tá é a própria os próprios fornecedores de balança tem esse equipamentozinho tá que eles eles já estão na balança diretamente é Marte de aca né hoje é a cais tem tá esses equipamentos tá ex-auditores é se você me perguntar Alana quais são os equipamentos que demandam né de maior investimento em um laboratório as balanças e os exaustores tá existe esses exaustores um pouco mais sofisticados né que são é com que tem essa tubulação e são o material inox tá e deixe esses mais simples tá é e aí tem essas duas opções para vocês nesse daqui você tem que ficar trocando os filtros certo eu é a de fato em um laboratório que eu tinha muita dor de cabeça com ele tá sendo bem sincero porque a vigilância na época né hoje tá mais acessível para a questão dos filhos a vigilância ela exigia né a troca dos filtros e eu realmente tinha dificuldade em encontrar aqui na minha região esses filtros hoje é que é bem mais acessível certo e agitadores né agitador magnético e bem uma barra magnética quando você é regula aqui ela começa a a a se mexer né no ângulo de 360 graus e vai é muito interessante para para trabalhar agora com dissolução tá para mistura de pó em líquido soluções certo processo de dissolução excelente e o agitador mecânico né eu tenho exatamente esse daqui no laboratório é pessoal muito cuidado tá com a água acho que você vai precisar é essa é esse aqui é uma bem convencional na realidade que eu for trabalhar é na produção de shampoos não é interessante porque forma muita bolha tá muito ar fica aerado é por exemplo próprio gel também eu prefiro manipular ele na mão um álcool em gel por exemplo do que utilizar o a a não ser que o polímero não seja fácil de dispersar mas eu prefiro trabalhar na mão né se for uma quantidade razoável do que com agitador tá é para a emulsão existe uma arte mas é mais específica que é uma arte dentada mas essa daqui atende tá é super atento certo e se for solução é uma é um tipo com como se fosse uma corazinha certo eu posso colocar nosso canal telegram algum tipo de arte certo para vocês se você não tiver agitador não se preocupa tá um super a sua mão né o seu braço um becker e um bastão você faz formações incríveis nem se preocupe tá em relação a isso você tendo um pichilo e um grau tá não se preocupa que você também faz formações incríveis então assim dá para trabalhar sim com o básico e dá para fazer excelentes formações com o básico tá pessoal a existe a pesagem monitorada né gente que eu nem coloquei aqui que é uma tecnologia muito interessante é que você precisa é colocar o código BIPA né as matérias-primas cada matéria-prima tem um código de barra e aí ele monitora a questão da quantidade a ser pesado das matérias-primas nós utilizamos né é aqui nós utilizamos espátula vinha de alumínio para pesagem ou colherzinho de plástico tá o colherzinho de plástico mesmo já é suficiente para você pegar uma porção da matéria-prima e pesar e aí dependendo do do tipo de forma que você vai trabalhar é você pode utilizar um papel é colocar sobre um papel manteiga né sobre um vidro relógio o mais convencional é papel manteiga tá para inserir na no saco gente como é que eu esqueço do nosso misturador raiz pessoal quem é que utiliza saco plástico maravilhoso né mas ontem eu falei na live muito cuidado certo é com a utilização do saco super funciona faço várias validações de processo com saco plástico e super funciona tá é mais no final vou mostrar para vocês outras tecnologias para mistura e e trituração de pó certo e a Silvia que riu Oi Dani tudo bem eu uso a espátula de alumínio aquelas que aquelas de margarina perfeito super dá certo também tá é a espátula de alumínio elas tem um custo um pouco maior é e aí você tem que ter várias né para pesagem tudo mais as colherzinhas elas são descartáveis elas tem um custo menor mas baixa durabilidade não dá para você utilizar as colher as colherzinhas por muito tempo certo as colherzinhas de plástico certo colherzinhas descartáveis então pessoal não existe um melhor equipamento não existe o melhor utensílio existe um equipar o melhor existe o melhor para a sua realidade certo então é isso que eu quero que fique claro para você a propósito a eu já falei né do tamiz né onde você vai fazer a se você precisar é ajustar o tamanho do pó né eu tirar os grumos o tamiz mas pode usar a peneira também tá gente dependendo da formulação ok muito cuidado com a malha que você vai comprar com o tamanho esse por exemplo é baixíssimo é para um pó muito fino 90 micrômetros tá é eu recomendo você trabalhar com a margem de um de 150 micrômetros outro com 300 ou um pouco mais de 400 micrômetros tá isso é a abertura eu tô me referindo a abertura da malha certo ok é tudo bem pessoal vamos que vamos que ainda temos mais umas coisinhas para mostrar para vocês e é aqui tá ajustado mas tá errado tá gente é os misturadores eles é com tecnologia lembrando que a mistura você pode fazer no saco mas é existem misturadores tá de pós que você pode adicionar né após pesado adicionar nesse recipiente tá e aí é dentro desse recipiente tem umas esferas que com a rotação você vai regular a rotação você pode você pode fazer a mistura de quatro fórmulas mas existem de oito tá de oito fórmulas e aí é ele vai triturar misturar ao mesmo tempo muito bacana limitação que era até o que eu tava conversando com a nossa amiga Daniela né é inclusive eu tô lembrando de passar é muito bom essa troca de experiência com vocês eu tô lembrando de passar essa informação que foi até onde fica uma questão que ela colocou a limitação da quantidade nesse caso aqui certo então se eu vou trabalhar com volume muito grande de pó é pode ser que não comporte aqui esse equipamento né é que eu tenho eu posso trabalhar com a capacidade um pouquinho maior tá eu posso eu adiciono um copinho a vantagem é que eu não eu tenho copinhos aqui ó copinhos plásticos eu não eu não me limito ao recipiente então eu posso ir pesando trabalhar com várias pesagens e a e adicionando no equipamento ao mesmo tempo existe esses recipientes maiores tá é esse equipamento era era característico da até pronto mas tá vendo uma mudança no mercado né a fagrão também ela tá fornecendo falando em fagrão tem esse esse mixing aí de última tecnologia tá é você adiciona um você aqui no ativo os ingredientes e a base tá e você acopla aqui e ele faz uma a mistura né é uma mistura bem homogênea bem bacana de trabalhar e você pode dispensar na própria na própria embalagem certo também é uma opção né só opções um pouquinho mais prêmios digamos assim certo é moinho de rolo né e para dispersar é muito interessante você quiser fazer trabalhar com protetor solar físico entre outros né até a própria uraê quando eu trabalho em grande quantidade em grande casa de formação maravilhoso né qualquer qualquer formação de eu vou ter um pó né e eu vou precisar espessar em um em uma base semi solo então eu vou ter que o banho de rolos maravilhoso tem maravilhosa excelente marca dessa daqui é da gk tá o misturado é tudo de bom total com certeza é pessoal a afagrão ela lançou né é recentemente é a essa máquina que tá bem ruim a imagem mas lá no canal deles tem explicando mais para a informação de vocês é a máquina né compressora uma máquina compressor onde você vai formular comprimidos tá o nome dela e de compre bem interessante essa solução também aqui é a imagem também não tá legal é a envasadora de sachês da Intelimac gente eu adoro essa envasadora já trabalhei muito com ela agora ela é interessante é quando você tem uma escala interessante digamos ai eu tenho que eu tenho uns 55 produções cinco requisições tá cheio de de glucosamina chondroitina com o mesmo desfavorizante ok né então tem uma produção considerável né razoável é diferente você produzir um por dia né mais 55 já teriam você você cinco caixas de sachês por exemplo já é 30 vezes é 30 vezes cinco já seriam invasando manualmente 300 né 300 sachês né então é um tempinho considerável tá então é a partir de cinco é produções eu já indico essa máquina que super vale a pena ela 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 envasa média de 99 está cheio de dois gramas por minuto tá então assim um processo muito agilizado né falando em sachês tem também no mercado essa é como se fosse um encapsulador de tipo de sachês é muito parecido com até a base de uma de um encapsuladora normal certo só que o tabuleiro e o tabuleiro ele tem essas cavidades onde você vai acoplar um tá cheio um recipiente de plástico e aí aí é você vai trabalhar com qsp com base qsp você tem que preencher todo esse recipiente vinho tá é você tem que fazer um é mesmo processo de encapsulação só que ao invés de você tá trabalhando com cápsula você vai estar trabalhando com recipiente acabei não trazendo recipiente também muita coisa minha mesa que tá cheia de coisa é mas você coloca um lá no site da idade equipamentos tem você coloca um um o recipiente vinho inclusive esse recipiente você pode dispensar para o cliente aí você tem que avaliar o custo-benefício né o se é interessante é você dispensar o próprio recipiente ou você adiciona um recipiente você pega o conteúdo recipiente e adiciona no envelope né envelopezinho de sachês tá então é um processo bem é simples vai muito de acordo com a sua necessidade mais uma vez tem farmácia que prefere essa essa esse tabuleiro aqui né esse equipamento aqui bem é mais manual tem farmácia que ama essa essa encapsuladora essa envasadora de sachês envasadora de pós na realidade né então é que eu eu posso eu e a intermar que tem soluções para envasar líquidos também tem uma maior essa a de menor capacidade de produção então bem bacana tá pessoal então é mas a detalhe mas a lana não quero investir em equipamentos né é que é trabalhar de forma manual você trabalhar de forma manual né pesando um saco de limpo é por sachê né envelope por envelope como é que você faz faz a mistura meu minha minha meu tá cheio vai ter um peso de 3 gramas vai na balançazinha pega o envelope aí pega o envelope adiciona 3 gramas da mistura tá processo simples tá que super atente também certo então não vão adquirir equipamento e se você não se não for necessário para você se você não produz muito sachês isso daqui não é interação está em bicha em outra coisa as pastilhas é existe o tabuleiro específico para as pastilhas mas eu particularmente eu gosto de trabalhar com os moldes silicone tá é vou é esse é um molde né esse é um molde de chocolate tá eu faço chocolate algumas com eles mas dá para você trabalhar com molde de silicone e também para manipular pastilhas tá é a ideal equipamentos ela fornece uma solução tá tanto para comprimidos sublinguais tá é para uma base para base orotabe que ela é submetida a estufa a aquecimento tá mas você pode e ela também oferece para as partes para pastilhas né que são pessoal como para manipular pastilhas seja pastilhas mole no caso de gomas pastilhas duras no caso de chocolate pastilhas sublinguais é para mais de moldes tá e aí não vou entrar aqui na no método de produção né mais na metodologia de produção na forma de preparo né existe forma de preparo por moldagem tá entre outras a mais comum né a moldagem tá e também a mais manual então trabalhar com moldes trouxe também aqui molde para sabonete em barra gente é sabonete líquido é maravilhoso mas sabonete artesanal tá é fantástico uma excelente essência com a logo de da farmácia ou da empresa enfim ou da indústria é fantástico pessoal não perca a oportunidade de trabalhar com sabonete tá é seja ele o com reação através da reação de saponificação né aquela base convencional ou seja o sim desde que a nossa amiga Karina Suero é experto nisso aí tá com que eu deixo com ela tá é mole esse é um molde aqui né a esses moldes pessoal todos são do grupo fantasy né eu utilizo esse molde há quatro anos tá super intacto os dois inclusive é esse também esse é de batom tá mas eles fornecem molde de pirulito eu tenho um molde de pirulito mas a essência é a mesma molde para pirulito molde para supositório também tá então eles existem várias soluções e pode a e molde para produção de biscoitinhos né para quem quer atuar na farmácia veterinária biscoitinhos para pés maravilhosos muito bons gente nossa eu acho que foi isso tá queria deixar essa mensagem para você é não a vez favoráveis para aqueles que não sabem onde querem chegar né então parabéns por estar aqui buscando conhecimento buscando informação mesmo você que já é da área né eu sei aqui com quantas pessoas tem que já tô na área e não se cansa em se atualizar em buscar mais informações tá você que quer ingressar nessa área você que quer empreender nessa área seja muito bem-vindo conhecido todos vocês tchau tchau